Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou criar uma maquiagem inspirada na bandeira do Brasil foi um comentário que vocês fizeram aqui no vídeo, nos meus outros vídeos de bandeira né onde eu reproduzi bandeiras aí, vocês falaram pra fazer a da bandeira do Brasil, eu achei bem interessante como eu estou nessa vibe de fazer maquiagem inspirados em bandeira, mas uma maquiagem não pode ser parecida com a outra tem que ser diferente? No Brasil não foi diferente e aí eu super me esforcei pra fazer a maquiagem mais diferente que eu conseguia pra que a gente tivesse aí uma nova referência, então eu comecei fazendo tipo uns ramos usando a cor verde da bandeira pelo rosto, depois que eu fiz isso né, eu achei que já tinha o tchan né, já tinha o diferencial da maquiagem e depois dessa diferencial da maquiagem, eu fui aí acrescentando, eu fui aí incrementando né, ramos e também decidi acrescentar folhas, nessa parte vocês estão vendo, ficava formando um coração, mas eu não queria que formasse um coração, entendeu? Aí eu fui e fiz um ramo mais diferente aí pra desassociar aí a coração, digamos assim depois que eu fiz isso, como eu falei pra vocês pessoal, eu vim aqui fazendo umas folhas, as folhas eu decidi fazer as folhas um pouco mais claras do que a cor do ramo e aí eu simplesmente fui fazendo e essas folhas são bem delicadas sabe, é só pra dar um cumprimento, só pra dar um tchanzinho a mais sabe, e aí eu fui acrescentando por toda a parte do ramo acho que cada ramo levou aí uns 3 a 4 folhas, então tipo assim, eu não turbinei esses ramos com folhas sabe, assim, eu só coloquei algumas, eu não quis fazer com um pincel pequeno, então eu fui fazendo ali com um pincel relativamente grande, porque eu estava fazendo, porque isso estava facilitando a parte da pintura sabe e aí depois disso, é simplesmente não preencher, essa parte aqui eu dei uma acelerada para o vídeo ficar mais dinâmico, e aí se vocês repararem, a folha ela é um pouquinho mais clara do que o ramo, e isso eu acho que dá um contraste bem legal outra coisa que é legal eu falar aqui pra vocês, que nessa parte da folha eu criei uma nova camada, e estou fazendo essa parte da folhagem embaixo da camada que eu fiz do ramo, assim eu não preciso me preocupar com ficar feia essa parte do início do ramo, porque ele vai ficar embaixo, então vai ficar o ramo certinho e a folha vindo por baixo sabe, é menos um trabalho com marcação que eu tive aqui depois que eu fiz isso, eu tive aí a base de diferencial, como eu falei pra vocês e aí eu decidi fazer um delineado amarelo, né, em um dos olhos e aí eu fiz um delineado reto, um delineado reto, básico depois eu venho com azul, e faço aí do outro lado pegou um pouco no ramo, eu até pensei em excluir, confesso pra vocês o ramo, ou recolocar o ramo, mas eu achei que ficou bem interessante e não atrapalhou em nada, então eu deixei assim exatamente do jeito que estava e vim fazendo essa interação aqui que vocês estão vendo depois que eu fiz isso, eu juntei e depois que eu emendei do jeito que vocês estão vendo eu fiz todo o comprimento do delineado na parte reta mesmo, pra ver como que vai ficar o mais reto possível, porque eu gosto de delineado reto e sempre que eu posso, eu estou fazendo aí uma maquiagem onde eu utilizo o delineado reto delineado amarelo feito, delineado azul feito agora eu vou começar a fazer a parte do olho o olho, eu não vou fazer o olho colorido confesso pra vocês, porque eu achei que essa maquiagem ia ficar muito concorrida, sabe? aí eu apenas fui acrescentando coisas básicas que precisava, mas eu achei que não tinha necessidade de mais cores então eu fiz a base, como eu sempre faço no tom preto depois que eu tenho a base do tom preto, aí eu vou jogar um castanho acho que um castanho é a cor ideal, sabe? aí eu fiz o contorno, todo o castanho, como vocês estão vendo aí eu camuflo, assim, esfumo, digamos aí eu faço a parte de baixo um pouquinho mais clara pra dar um ponto de luz no olho castanho e dessa vez eu não fiz a bolatinha preta eu apenas vim e acrescentei o ponto de luz uma vez que estava acrescentado o ponto de luz, né? eu vou pegar um tom de verde clarinho e aí com o pincel aerógrafo eu vou fazer uma sombra uma sombra bem clarinha, gente só pra compor mesmo, sabe? eu senti a ausência de uma sombra e aí, gente, tem bastante verde, né? nesse nosso Brasil então eu achei que o tom verde seria o ideal vim esfumando depois eu venho com a borracha tirando aqui o excesso e aí agora, gente, que a gente tem essa base eu venho e faço o segundo delineado só nessa parte do côncavo aqui é como se fosse o... é um delineado gráfico só que não tá fechado, sabe? e aí depois que eu fiz isso eu venho com um blush faço um leve blush aí diminuo um pouquinho a opacidade e aí eu ainda faço aqui o contorno do nariz que eu gosto de deixar bem vermelhinho, sabe? depois disso, nós vamos pra parte da boca e na boca, gente eu fiz um tom aí terroso, né? e eu achei que ficou lindo e tem tudo a ver com a bandeira do Brasil assim, apesar da bandeira do Brasil não ter esse tom de marrom eu acho que o contexto do Brasil em si tem, sabe? então, inicialmente eu pensei em tacar aqui um vermelho mas além de ser bem repetitivo porque eu já usei bastante vermelho nos batons, né? em outros vídeos faltava, não combinava, eu acho eu acho que não ia ficar tão legal assim aí eu fiz um tom clarinho aqui no centro da boca e esfumei e aí agora a gente vai passar a base, né? aí vamos passar o tom de pele aí eu tiro tudo assim só pra fazer a base volto a maquiagem olha isso a maquiagem já com a base passada e aí eu venho com o tom de marrom claro e vou fazer todo o contorno porque como eu falei pra vocês, gente eu acho que faz muita diferença colocar contorno e aí eu simplesmente vou colocando contorno e quando esfuma não sei, ele dá profundidade ele dá contraste enfim, aí eu vou na parte ali de filtros e vou esfumando até eu achar que tá bom e ficou assim, ó pessoal aí aqui ainda por cima eu tirei esse branco aqui de dentro do olho eu revelei, né? tava cor de pele e agora, gente eu vou mostrar pra vocês como ficou o resultado final e pessoal, esse aqui foi o resultado da maquiagem inspirada na bandeira do Brasil achei que foi uma das maquiagens mais diferenciadas tirando a da bandeira LGBTQIA+, que eu fiz que realmente ficou uma maquiagem extremamente diferente mas eu acho que quando eu comecei a fazer eu não achei que ia ficar desse jeito então eu achei que eu consegui dar uma deixar bem criativo, sabe? a maquiagem inspirada na bandeira do Brasil comenta aqui a próxima bandeira se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo Tchau, tchau